Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô com o Ricoh aqui, linha 04, painel já Android, tá? Máquina mais nova, sistema aí. E o cliente me perguntou como é que fazer o resgate da fusão nesses casos aqui. Essa máquina aqui é o seguinte, você precisa acessar o menu da numérico, tá? Essa máquina não tá em código, tá? Tá ok. Mas o código de fusão, geralmente, o que a gente faz? Tem que fazer o seguinte, tem que deixar a máquina do jeito que ela mostra o teclado numérico. Pode ser em cópia clássica. Né, vai tá aqui, ó. Você tem que clicar, amarelo, 806182, seguro o Czinho. Vai tá aqui, SysTSP, né? O SP pra fusão dessas máquinas é o 5810. Tá aqui, Fusing SC Reset e executa. O macete é tentar deixar o painel aqui do ladinho, tá? Dando em código, às vezes ela não aparece aqui. Aí tem que achar o lugar que ela deu o painel ali pra você. Numérico, tá? Pode ser também aqui no computador. Vai aparecer aqui do ladinho, ó. Tá vendo? Enfim. Tem que ter a... Teclado numérico do lado pra você poder entrar em SP. Tá bom? Um abraço aí. Valeu, galera. Pra ter ajudado.